A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria, é uma ideia muito boa, mas cada vez que eu quero fazer, Big Nello diz que não, só eu. Eu gostaria muito, mas o Big Nello lhe priva, diz que só ele é que pode fazer com o Big Nello. Então, uma salva de palma e meia para o Big Nello. É assim. Corta, meio. Nelson Freitas, meu irmão, tu também, vais, vais, vais fazer parte desta família, desta legião de amigos, aliás, faz parte desta legião de amigos de Big Nello. E, obviamente, estás preparado para mostrar toda a tua sensualidade vocal, potencial, musical. Vais fazer um playback ou vais aproveitar a banda do... Não, vou aproveitar a banda. Ah, com certeza, ao vivo é melhor. Ao vivo, é melhor. O que é que vais fazer? Também do teu reportório ou vais aproveitar coisas novas? Vou fazer esta música que eu tenho com o Big, que ela é, está a fazer muito sucesso. E fez um remix desta música, que é King of the World. Mesmo beat, mesmo refrão e vamos brincar com estes dois. Vamos brincar com estes dois. Eu gostaria tanto de ir amanhã ao espetáculo, meu Deus. Mais. Tu vais. Mais. Não penses? Olha onde é que eu estou, meu cara. Ah, estás mal. Estou na hora quente, filha. É esta hora na caixa. Não, não, não. Depois. Eu estou aproveitado para dizer também às pessoas que amanhã o show... É isso que eu quero saber. Normalmente o show nas quartas tropicais começa às 20 horas. Amanhã, como há o jogo Portugal-Espanha, nós decidimos, portanto, uma sugestão aí do Cotarriquinho... Boa sugestão. O show só vai começar a partir das 21h30, portanto, depois do jogo. Haverá telas gigantes lá dentro da sala, as pessoas vão poder ver o jogo lá e depois vamos arrancar o show. Então, 21h30, o meu programa acaba às 22h, vai dar? Vai dar. Não, nem contas o show. E em termos técnicos, não, as questões do espetáculo. Já explicaste este, a partir das 21h30, ainda há ingressos para serem adquiridos? Eu penso que sim, eu penso que estou fora, estou fora, estou fora dessa questão, mas eu acredito que... Essas coisas de dinheiro, tu não ligas. Não, mas em termos de produção, se eu preferir, preocupo-me com aquilo que realmente é o lado artístico, os meus convidados, a banda, etc. E os outros espetáculos? Os outros espetáculos, já que acabaste de dizer dos ingressos, acho que os ingressos estão a ser vendidos tanto no Sino Tropical, como na Casa Fone, portanto, que são o show da manhã. Os outros espetáculos, do dia 30, estão a ser vendidos em Benguela, o show será do dia 30, próximo sábado, no Sino Talunga, estão a ser comercializados nos locais habituais lá. E o de Luanda, portanto, estão a ser também vendidos nas casas, portanto, que as pessoas já sabem, portanto, e nos locais dos shows, sempre, sempre, sempre. O Nagrelha vai fazer parte dos teus amigos, não? É, não, ele é muito puto, mas neste não estará, mas tudo pode acontecer, é uma coisa que tem esse show, há muitos artistas que não estão anunciados, mas que vão aparecer nos shows. Vê lá, então, se vai fazer show de maratona de show. Não, não, o show está bem concebido, eu acho que vai ser um show não cansativo, não pode ser cansativo, a ideia não é fazer um festival, uma maratona, tem a particularidade de tantos, a maior parte dos artistas que vão fazer, que estão neste guião, vão todos cantar músicas comigo, eu tenho uma música com Caixa, Throw Your Money Up, tem uma música que ela é com Nelson Freitas, o Yuri da Cunha vai cantar, vai interpretar uma música para os SSP, o Paul G também vai fazer, vamos fazer um pequeno backnadeio do SSP. Mas para falar, tem que fazer também swagger para falar. Mas tem swagger? Fala normal! O swagger está? O Big Nero está a falar, é pá... É pá... É pá... É pá... Com certeza vamos falar o que eu sou? Um... Sônia é a música, você fez então então... Você recebe muito muito bom e você já têm sucesso de diferentes culturas, como estamos descont αυτόes de Cuaixa, agora? A pé? À parta... Não, não, não. Um... Não, o bem, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. É mire, eu vou começar. Um pouco de uns minutos. E o que você pode dizer sobre a nossa música, sobre nossos músicos, sobre o nosso ritmo? Eu venho a Angola para 10 anos agora e eu vejo o movimento, eu vejo o samba, o take-off, eu vejo as pessoas como DJ Jeff do o Afro House, eu vejo os rappers como Big Nelo, eu conheço ele quando estava em SESP. Antes ele era um cantor romântico? Ele era um cantor romântico? Antes, sim, quando era um cantor romântico, ele era um cantor romântico. Ele criou algumas bandas com outros cantores, porque os cantores de Angola, quando tudo começou, eles só podem cantar coisas como, eu não gosto disso, eu sou da parte do mundo, eu vejo ele. E olha ele. E ele começa a cantar 100% de amor. Mas agora estamos aqui. E sim, a música é muito interessante, muito diversa. E eu acho que agora é um bom momento de começar a colocar a música fora no outro país e misturar com outros artistas como eu. A voz mudou, né? A voz muda. Eu estava a perguntar o que é isso. Ele já veio a cantar há tanto tempo, já experimentou tantas sonoridades diferentes, tantas culturas, e já é um amigo de Angola há tanto tempo. E o que é que ele acha da música? Ele eventualmente disse que já visita Angola, já conhece Angola há mais de 10 anos. E nesses 10 anos ele tem vindo a experimentar desde o nosso semba, desde o nosso rap, desde essas novas vertentes que têm surgido. E ele acredita que a música está no seu auge, a música angolana está no seu auge. E é a altura, exatamente, de começar a expandir a musicalidade angolana além fronteiras. Não são freitas, meu caro amigo. Nós bebemos a música cabo-verdiana há muitos anos também, sabes disso, né? Acreditas que essa cultura palope... A música aproximou mais Angola de Cabo Verde? Acreditas que sim? A música aproxima... Aproxima mais Angola de Cabo Verde. Estamos mais próximos culturalmente com a música. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tivemos muitos entrecâmbios, né? É, entrecâmbios. Entrecâmbios e... É fácil de falar crioulo no maca. Vou tentar, vou tentar. O holandês. O holandês não, o holandês vai dar boom. Vai dar boom. Ou o japonês. No japonês não sei. Ouça! Queixa que é sushi raw. Não, a única diferença entre o chinês e o japonês é só na intuação. Porque o chinês é muito mais fino. E o chinês é mais grosso. Ouça! É só isso diferente. Mas pronto. Continua. Não, é muito. E... Angolanos já... Antigamente já trabalhavam muito com os Cavaldeanos. Com os Cavaldeanos. Com os Cavaldeanos. E agora é vice versa. Agora nós estamos a trabalhar com os Angolanos. Estou a preparar o meu novo CD? Estamos cada vez mais unidos. África United. África United. Forever. Big Nelo. Meu caro amigo. Já falaste de uma série de amigos que vai estar... Não queres contar surpresas. Não queres dizer nada disso. O pessoal do SSP vai estar lá. Vão estar. Todos? Verá surpresas. Por isso. Nessas surpresas tens de esperar. Eu sei que amanhã vais conseguir sair daqui e ir para lá. Ok. Se não conseguís ver o show da manhã, vais ver o show do dia... Do dia... Do dia 1. Do domingo. Do dia 1. Depois do jogo. Depois do jogo. Depois do jogo. Há sempre tempo. Você sabe. A boda. Então, mas eu quero aproveitar um momento para agradecer as pessoas que estão a fazer com que isso aconteça. Já é LRS republicano. Ok. Já é Casa Blanca. Já emagreceu o... Não, está a coisa. Sempre a usar a coisa. O Hugo Boss está afim para o homem. O homem está afim para o republicano. Eu dei-lhe alguns medicamentos para emagrecer. Eu aproveito para agradecer a Unitel, o BFA, o Hotel Luanda. Você mesmo. Quer dizer... Você gosta só de ganhar dinheiro. Eu aqui no Horacan não posso ganhar. Ficas aqui a falar com todos os patrocinadores. Quer dizer... O dinheiro é teu. Eu nada. Não, o problema é ter meu dinheiro. São pessoas que... Qual é o dinheiro? Unitel é pessoa? Não. São pessoas com bom coração. Não. Não. Vamos falar aqui da história emagreca. Fala dos todos os artistas. Então, não. Mas isso só é possível. Ter esses artistas todos. Trazer essas pessoas para cá e etc. E essas pessoas apoiarem. Isso não tem bom. Porque o dinheiro não vem do céu. E hoje é complicado. Por isso é que há muitas empresas de produção de espetáculos que vão fechando. Porque não têm patrocínios. Não funciona. Então, eu tenho essa sorte de poder ter... Dessas pessoas gostarem da minha música e... E serem fiéis, obviamente, também. Assim como os teus adeptos. Que isso? E o que sobre você? Você trabalha em um novo álbum? Você trabalha em um novo projeto? O que você pode nos contar sobre isso? Estou trabalhando no meu álbum número 8. 8? Meu Deus. Sim. Raw Like Sushi é o nome do álbum. Raw Like Sushi. Raw Like Sushi. Raw Like Sushi. Sim. Gru Como Sushi. Sim, sim. Cru Como Sushi. E, uh... Vai ter muitos afros, Zouk, Kizomba, e, uh... Kuduro. Kuduro. Sim, talvez. Talvez, talvez. Por que não? Não. 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 É. Não. 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 Nelo vai apresentar a partir de amanhã no Sino Tropical, na 4ª Tropical, né? Quartas Tropicals da Casa Banca do meu amigo Riquinho! Com a hora de vir! Bebe, 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 bebe! Esse conto não vai perder a voz, meu Paulo. Amigo Nelo Caixa, não sou Freitas, por um vosso aplauso. Obrigado à banda Rei David e Nova Jerusalém, muito obrigado pela vossa presença. Vocês são todos lindíssimos, eu sou um grande Aldo Rabão. Beijo para os amassos, não percam o maior espetáculo do show!